A medida provisória que prevê o pagamento de seguro do transporte rodoviário de cargas tem causado polêmica. Veja a reportagem. Apresentada em 30 de dezembro do ano passado pelo Poder Executivo, a medida provisória 1153 aguarda para ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados e em seguida pelo Senado. A matéria com força de lei prevê a prorrogação da exigência de exame toxicológico periódico para os caminhoneiros e traz outras medidas. A medida provisória também altera uma lei de 2007 e prevê que o seguro para o transporte rodoviário de cargas seja feito de forma obrigatória e exclusiva pelas empresas transportadoras e não pelo dono da mercadoria. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística defende a MP. O transportador, quando ele assume o compromisso com o contratante do serviço do frete, ele tem a responsabilidade civil objetiva sobre o serviço que ele foi contratado pela carga a ser transportada. Este seguro, ele é de contratação obrigatória do transportador rodoviário de cargas e a NTC defende que ele seja exclusivamente de contratação do transportador rodoviário de cargas. Em 2007, em um dispositivo no artigo 13 da lei 11442, esse seguro de transporte, ele teve uma alteração e possibilitou que o contratante do serviço de frete fizesse o seguro em nome do transportador, denominado de estipulação. E essa estipulação hoje tem trazido vários transtornos aos transportadores no que diz respeito às ações de regresso contra os transportadores quando ocorre um sinistro. A seguradora do contratante ressarce o contratante e move uma ação de regresso contra o transportador, causando enormes prejuízos para a nossa classe. De acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais, independente do resultado, o mercado de seguradoras está pronto para atender a demanda. O mercado de segurador está se posicionando de uma forma mais neutra, porque a medida provisória é entre o transportador, que é quem transporta a carga para o dono da carga, e o embarcador, que é o dono da carga. Então, existem questões para os dois lados, e as seguradoras hoje estão prontas para atender tanto o dono da carga, que é o embarcador, quanto o transportador. Então, de qualquer forma, essa medida for aprovada ou não, as seguradoras estão prontas para continuar oferecendo seguro para o mercado. Para não perder a validade, a medida provisória precisa ter a votação encerrada pelo Congresso Nacional até o dia 2 de junho. E as seguradoras afirmam que a contratação do seguro não vai ficar mais cara caso a lei seja aprovada de forma definitiva. Não vai enquerescer o valor do seguro, porque quando a gente calcula o valor do seguro, a gente calcula o valor do seguro baseado em risco. E como eu falei, quando a gente calcula para o transportador que cobre terceiros, a gente calcula o risco para essa cobertura de terceiros. E quando a gente calcula para o dono da mercadoria, a gente calcula o risco para o dono da mercadoria. Então, a tendência é não mudar. É uma questão operacional, uma questão de alocação, uma questão de quem vai ter a responsabilidade de contratar o seguro.